Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Eurotrux Simulator galera Vocês estão vendo aí, eu estou com a 111S normal galera, uma das Scanias aí, eu acho que ela é de 1979 mais ou menos, o ano dela É uma das mais antigas, trucadão velho, eu não sou muito conhecedor de caminhão cara, mas vocês estão vendo aí ó Caraca velho, pensa num bichinho parrudo, vamos lá galera, eu vou mudar a câmera aqui, onde eu estou? Vamos lá, deixa eu mudar a câmera, mudar aqui também os espelhos aqui, colocar os espelhos Fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer, ó tem um freio de mão aqui, onde eu estou puxando o freio de mão cara? Cadê? Ah, o freio aqui ó galera Então galera, hoje nós vamos fazer o tunando a 111S galera Então vamos dar uma rézinha aqui, eu já estou perto do lugar aqui onde a gente vai tunar ela A gente vai dar um trato nela, vamos deixar ela bem parrodona e eu vou estar usando ela Eu estou na minha conta principal galera, lembrando que eu tive que usar alguns apetrechos, tive que mudar um pouco Que nem eu disse pra vocês Algumas coisas da minha conta, por quê? Pra estar liberando tudo, parte de carroceria e tal Cara, o que aconteceu? Sumiu velho Não dá pra mudar velho, algumas coisas é isso aí galera, é bug Algumas coisas é bug, vamos ver se vai dar pra mudar tudo Cara, esse chassi aqui ficou bacana, não ficou galera? O que vocês acharam? Vou deixar assim ó, com duas rodas no chão Vamos ver se o motor muda alguma coisa, não muda também, assim, aparentemente galera, o que eu quero dizer Porque na grande realidade, a aparência, agora sim, vamos na aparência galera Vamos dar uma olhada aqui pra baixo Cara, não tem muita coisa pra mudar cara Assim, não está aparecendo nada cara O interior não dá pra mudar galera Vamos lá, o interior não dá pra mudar, então vamos lá A cor Deixa eu ver aqui Não tem, tipo, cores personalizadas, coisas do gênero, tem a cor normal mesmo galera Não vai ficar muito bacana essas cores aí, mas Dá pra dar uma personalizada? Vamos ver aqui se dá Aqui primeiro Opa, vamos buscar aqui a cor Ah tá, são as borrachas galera, que está mudando É isso mesmo? Não galera, não está mudando nada, infelizmente eu acho que a cor É isso daí galera, vamos Acho que eu vou estar deixando a cor original Agora nós vamos mudar Aqui galera, a placa do copiloto Vamos ver o que tem na placa de copiloto Não, não vou pôr a placa de copiloto Porque, vamos ver aqui Placa do motorista, a placa do motorista tem que ter né galera Vamos ver aqui o que a gente consegue colocar Vou colocar aqui a metralha Placa do motorista, a metralha Navegação, cara, o que mudou aqui cara? Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Não dá pra ver galera se mudou Ah, mudou lá dentro galera Para-brisa entrou pra dentro É isso? Deve ser o... Deixa eu ver aqui galera Ah tá, GPS galera GPS, vamos deixar um GPSinho Para ajudar a gente Acessório nave e GPS não é compatível com nave e GPS Para instalar o nave e GPS precisa ser removido O que seria isso aqui? Ah, é nave 2 cara Então acho que o... É isso daí, ele vai ficar aqui? Ah tá, ele vai ficar daquele lado ali galera Mas eu acho que ficaria melhor Aqui né, na frente né Eu acho que é o lugar mais... O que é isso cara? Ah, são os vidros galera Os vidros A coloração de dentro A cor do interior do caminhão Cara, eu vou deixar um... Eu vou deixar um pretão cara O que vocês acham? Se o filme pretão Isso daqui é a nave A placa do motorista O que seria isso daqui? Isso aqui deve ser o quebra-sol Isso aí? Ah não, é a mola aqui dentro Cara, tem uma molinha ali Isso aqui eu vou... Deixa eu ver aqui Eu vou deixar isso aí galera Ou não É, os dados lá Pra tá bagunçando Deixa eu ver aqui E esse daqui? São mais molas Mais dados Isso aqui não Para-sol galera Para-sol É importante Deixa eu ver aqui Acho que esse aí Ficou bacana galera Ou da cor do caminhão? Acho que da cor do caminhão não galera Vou colocar um Acho que esse aqui ficou bacana galera Vamos deixar assim Isso aqui o que que é? Ah tá, isso daqui é... Tá, beleza É o sol Parte de cima Legal Placa do copiloto Não, não vou colocar a placa do copiloto Retrovisores Vamos ver o que que dá pra mudar É isso daí? Tá mudando nada cara Retrovisores principais Não tá mudando nada galera Nada, nada, nada Isso aqui, ó Navegar Tá, tem pouca coisa pra tá mexendo Vamos ver aqui Ah Isso daqui é muito importante galera Isso aqui é o que eu acho Que dá um charme no caminhão né Vamos ver aqui As rodas galera Vamos ver aqui umas rodas Bem diferenciada Bacana essa roda Isso cara Dá pra mudar até o cubo Só que os cubos ali Cara Ficou meio Invisível Ah, agora dá pra Pôr uma coloração Velho Caramba velho É muita coisa pra tá mexendo Vou deixar assim cara O que que vocês acham? Vamos lá Parafuso Estilo do parafuso Vamos ver aqui Cromado velho Aí Cromado Tá bacana Olha só Muita coisa pra mexer velho Isso daí basicamente Na minha opinião É uma das coisas Que dá o diferencial no Aerotruque Cara Olha o tamanho do tanque velho Olha só Esse tanque aqui Ficou show galera Vamos ver aqui Aqui é os tanques Aqui o que que é? Ah tá São os escapamentos velho Vamos dar uma olhada aqui Acho que vai isso aqui cara Os pneus de trás Eu não vou mudar não galera Porque Não quero tanta modificação Assim no caminhão Vocês viram que ele é bem simples Pra tá mudando Não tem muito o que mudar aqui ó Aqui por exemplo Na frente dele Não dá pra mudar O tanque É isso daqui Escapamento Não tem muito o que mudar galera Não dá pra Tipo dar aquela tunada Aquela Vamos ver agora aqui Agora é a hora galera A hora do volante Ah tá A placa Que já mudamos Vamos ver aqui Aqui o que que é Degrau da porta Aqui também não tem o que mudar Navegação Galera Não tem muito o que mudar Desculpa mas Degraus da porta Aqui Aqui não tem nada cara Placa do copiloto Não vou pôr a placa do copiloto E é isso daí galera É basicamente É o que tem pra mudar É o que tem pra hoje Igual diz a turma né Deixa eu ver aqui em cima Ah não galera Não tem Infelizmente galera Eu queria mudar mais Mas ele é bem Bem simples mesmo Então galera Eu vou confirmar o pedido Pra gente tá finalizando Finalizei o pedido Vamos dar uma Uma olhada aqui Como que ficou Eu tenho que dar uma ré Como sempre Porque Se eu apertar o botão lá Eu já entro de novo Agora eu posso apertar A primeirinha E vamos sair daí galera Agora eu posso Desabilitar né Deixa eu ver aqui Eu posso deixar só um retrovisor Opa Apertei o botão errado Esse daqui ó Posso desabilitar E ficar somente dessa forma galera Ou eu posso também Desabilitar Os dois retrovisores E olhar só por aqui Cara Olha lá Entendeu Jogar mais no estilo Vamos lá Vamos dar uma olhada Do lado de fora Como é que ficou Cara Ficou muito bacana Velho Logicamente Que Por se tratar do mod Galera A gente tem que Deixar os parabéns Para quem inventou o mod O único problema galera É que eu não vou saber Qual marcha que está Então eu preciso Habilitar aqui Não tem jeito Eu tenho que habilitar ali A parte de cima Então vamos deixar Habilitado tudo Só para eu saber Qual marcha que está Porque não tem Um retrovisor Não tem tipo Uma numeração Da marcha Entendeu Tipo Não tem como Eu saber no painel Igual os outros caminhões Que tem o digital Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar outra olhada aqui Galera Eu vou para lá Que eu vou pegar um serviço Mas esse serviço Vai ficar para o próximo gameplay Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente vai testar Este caminhão aqui Na pista Vamos testar a velocidade Quanto que ele corre O que que dá para fazer Vamos ver aqui Enquanto isso A gente vai conversando um pouco Para destercer ele é bom Galera Para destercer é muito bom Eu vou estar pegando Algum serviço aqui Mas galera Aquele like maroto Aquele favorito Sem likes Aí a nossa meta Espero aí Que vocês nos ajudem E cara Eu estou trazendo muito Euro Truck Simulator Com mod aí para vocês Porque Você está ligado né galera Vamos dar uma reduzida aqui E a buzininha galera A buzininha marota Dá uma olhada Vocês viram Buzininha minha Sinistra Vamos dar setra Setra Nossa galera Setra Vamos dar setra Então a gente vai tentar Fazer alguma coisa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele like maroto Tamo junto É nóis Valeu Metralha Gamer Com mais um vídeo para vocês O que vocês tenham gostado do vídeo Vamos dar uma olhada O que vocês tenham gostado do vídeo